Neste mês de maio, a assistente virtual do INSS, a ELO, completa um ano com mais de 19 milhões de atendimentos, sendo 1 milhão e 100 mil deles humanizados. O chatbot foi lançado para garantir que o cidadão possa ter acesso aos serviços e informações do Instituto sem precisar sair de casa. A equipe responsável pelo desenvolvimento da assistente virtual foi criada integralmente de forma remota, reunindo colaboradores de todas as partes do Brasil. Os atendimentos, quando não resolvidos de forma automática, são feitos por funcionários. São esses servidores e contratados que garantem a sensibilidade e o acolhimento aos beneficiários, atuando para tirar dúvidas e ouvir o cidadão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Abreu em Brasília, Rosamélia de Abreu. Abreu em Brasília, Rosamélia de Abreu. Obrigado.